Mulher Eu desejei poder te amar Malicioso vento Tocou teu corpo todo ao passar Mas quando eu quis falar-te Fez pouco caso, nem respondeu Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama E seguis orgulhosa Pedindo ao vento que se retire Tão mágica e bonita, mulher Assim ninguém te ama Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama Mulher Teu corpo é tão charmoso Que sem querer Eu te segui Mulher Você é um mistério Você é um mistério Muitos tentaram Sem compreender Malicioso vento Tocou Tocou teu corpo todo ao passar Mas quando eu quis falar-te Fez pouco caso Fez pouco caso, nem respondeu Meus filhos Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama Assim ninguém te ama Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama E segues orgulhosa Pedindo ao vento que se retire Tão mágica e bonita, mulher Assim ninguém te ama Assim ninguém te liga, mulher Assim ninguém te ama Assim ninguém te ama E eu segui seus passos Mas os seus passos foram ligeiros Me deste adeus, adeus, nada mais E eu respondi Te quiero Tchau